Como Zaqueu, quero subir, por mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, salva todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Meus amigos maravilhosos, um beijo pra todos aí, obrigado. Como Zaqueu, quero subir, por mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, salva todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre. É isso aí, gente, obrigado por mais essa oportunidade, estamos juntos agradecendo a Deus, o tempo de Deus. e abontos ao vosso sozinha. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Amém.